Você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O gigante da Beira Rio, casa do Colorado. Como sempre, vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. O time resolveu povoar o meio de campo com cinco jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? 4-5-1 tem uma grande vantagem, que você consegue fechar muitos espaços dentro da área, fazer uma linha mais estreita. E claro, vai depender se você tem um volante e quatro armadores, se você vai ter dois volantes e três armadores, se você pode até ter duas linhas de quatro, um meia atacante e um atacante. Enfim, você pode formar do jeito que quiser. Mas é um esquema que normalmente deixa uma equipe muito compacta defensivamente. E começa a partida. A bola já está em jogo. Cuesta. Moisés. Cuesta. Lucas Lima. Jogou para o lado que estava mirado e pôs o homem na casa. Mike. Bruno Henrique. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tiago Galhardo. Cuesta. Cuesta. Patrick. Recebeu o passe. Talessandro. Procurou alguém ali na frente. Enganou a defesa. Salveu. Gol. Internacional na frente. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Está aberto o placar. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Mandou a bola para o ataque. Tiago Galhardo. Cuesta. Além de comandar o placar, o time vive um melhor momento na partida. Cuesta. O time não perdeu a chance e fez um a zero. Patrick. Patrick. Vai se mandando ali pelo lado direito. Tiago Galhardo. Moisés. Edenilson. Moisés. Lançamento por entre a defesa. Que passe açucarado. Jogou a bola lá para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tiago Galhardo. Olha o cruzamento. Tentou chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só. Metida de bola ali para o companheiro. Cuesta. E Denilson. E Denilson. A posição é muito boa. Escarpa. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. O time foi melhor. Jogou melhor. É mais time. A questão é só agora. É tentar manter o clipe. Mantou o ritmo. 1 a 0 é o focar por enquanto. Começa o segundo tempo. O Internacional vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Meteu um bico nela lá para frente. Moisés. Tiago Galhardo. D'Alessandro. E Yuri Alberto. Abriu o jogo lá na direita. Deixou para trás a defesa. A posição é boa. Ele mandou a bola para frente. Cuesta. Tem uns carrapatos que não descrudam dele hoje. A marcação tão forte como essa exige muito condicionamento físico e inteligência tática dos jogadores. Não sei se eles vão aguentar isso até o final da partida, não. Está aí o cruzamento. Está aí o cruzamento. Chutão para frente. Lucas Lima. E Yuri Alberto. E Yuri Alberto. Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Não abre o jogo, né? A equipe está marcando bem e abre o jogo. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Patrick. Moisés. Olha o lançamento. Fizeram direitinho. Um, dois ali. Bola na área. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. Patrick. Edenilson. Moisés. Tiago Galhardo. O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Bola enfiada entre a marcação. Deixou o marcador da saudade. Alessandro. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Tem a hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, está ótimo. O dia vai ser melhor, claro. Por enquanto, está bom demais. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Tchau, 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 gente.